Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde ouvi-las, paraguaias, sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar Galopeira Nunca mais te esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Fui num baile em Assunção, capital do Paraguai Onde ouvi-las paraguaias, sorridentes a bailar E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar Galopeira, galopeira, eu também entrei dançar